Oi galera, beleza? O vídeo de hoje tá muito legal, vou virar mãe por um dia da Alice Gente, faz tanto tempo que eu não cuido de criança, porque a Letícia já tá com 14 anos, né? Então eu não sei como se cuida de uma criança, mas hoje eu vou cuidar da bebê Alice com vocês Ela já tá quase chegando E... bora lá, vamos ver se eu vou me sair bem como mãe, né? Espero muito, então clica no like se você gosta de vídeo assim, se inscreve no canal E bora descer lá pra baixo pra esperar ela chegar, pra mim começar a cuidar dela como mãe Tomara que dê certo, então bora lá Galera, ela acabou de chegar e eu vou lá abrir a porta pra receber a Alice Tomara que eu consiga ser uma boa mãe, né? Porque eu preciso fazer esse desafio certinho Preciso ser mãe e a mãe perfeita da bebê Alice Então bora ver se ela tá aqui na porta, que eu escutei já o barulho de alguém chegando Quem tá aí fora? Alice Quem tá aí fora? Alice Eu não conheço nenhuma Alice Quem tá aí fora? Repsconde Eu não conheço a Alice Hum... Olá! Que doce a senha mágica Tudo bem? Tudo bem? Sabia que eu vou ser sua mãe hoje por um dia? Sim Você sabia? Eu vou ser uma boa mãe? Sim Dá tchau pro pessoal lá, ó Tchau, tchau Fala pessoal, será que ela vai ser uma boa mãe pra mim? Fala Uma boa mãe? A Jéssica, você vai confiar a Jéssica em deixar ela aqui comigo? Hum... Mas só se você cuidar dela direitinho, aí eu deixo, pode ser a Alice Tá bom, mãe vai embora, tá bom? Tá bom Dá tchau com a sua ex-mãe Tchau Tchau Fala, agora eu vou ficar com a minha nova mãe por um dia Então, pra mim, mãe Tá bom Dá tchau, vamos Tchau, Jéssica Tchau Agora eu vou ser sua mãe, garota Então, eu vou prender os meus cabelos e pôr um óculos Porque toda mãe tem que usar um óculos e prender um coque E o que que eu vou fazer com você primeiro? Pechei Hã? Quem entendeu o que ela falou, galera? Bom, garota, você tem que me obedecer, tá ouvindo? Vou sentar você ali na poltrona e você não vai sair de lá até a segunda ordem Até quando a mãe mandar Senta aqui que eu vou prender o meu cabelo Hum... Deixa eu ver o que a mãe faz Vamos pensar que você chegou da escolinha Você está com fome? Sim Ixi, ela está com fome, gente Você já chegou com fome? Bom, como uma boa mãe Eu vou dar algo pra ela comer, né? Porque se ela está com fome Estou fazendo um coque pra ficar igual mãe mesmo, né? E vou buscar meu óculos depois Não saia daí! Não! Olha! Menina! É pra obedecer a mãe aqui Agora eu sou sua mãe E eu falei pra você ficar lá sentada e não sair, tá ouvindo? Vai lá pra poltrona agora A mãe está mandando Senta lá, senão você vai ficar de castigo Hum... Senta aí O que você vai querer comer? Olha aqui, vou fazer para você Você quer chicken? Coxinha? Ai, você quer tudo? Nossa! Bom, vamos ver com sua mãe agora Eu vou fritar chicken e coxinha pra você comer, ok? Sim Hum... Depois vou levar você pra brincar um pouco lá atrás na piscina Pode ser, fazer uns exercícios O que você acha? Você quer fazer exercícios? Sim Agora eu vou lá fazer uma coisa pra você comer, tá? Ah, já sei Vou pegar um danoninho pra você primeiro E depois você vai comer chicken, tá? Vamos buscar um danoninho pra minha filha Porque minha filha tá com fome Ah! Ih, fique aí Não se mexa Filha! Filha! A mãe trouxe o seu danone Filha Filha! Cadê o seu chinelo, sua sandália? A minha mãe Você tirou? Tá bom Pelo menos tá com o pé sem sandália em cima da minha poltrona Que você sabe que eu não gosto, tá filha? Você quer o danoninho agora? Sim Então olha aqui que a mãe vai te dar na sua boquinha Vem filhas Olha pra mãe Depois a mãe vai fritar chicken pra você, né? Como você chegou da escolinha agora, você tá com fome, né? Hum... Filha, filha Alice Olha aqui pra mãe Vamos brincar de aviãozinho? Sim Olha o aviãozinho Entrou na garagem Hum... Como foi hoje na sua escola, filha? Você obedeceu a professora? Sim Você obedeceu os seus colegas? Sim Você obedeceu a merendeira? Sim Depois eu vou descobrir na reunião, tá? Porque se você não estiver obedecendo a professora Você vai ficar de castigo, ok? Aí no cantinho da disciplina, tá? Hum... Isso mesmo Vamos comer esse danoninho Você gosta de danoninho? Hum... Se você estiver desobedecida a professora Você fica de castigo Um mês sem danoninho e sem celular Isso mesmo Um mês sem celular e danoninho E nem adianta fazer birra Vem Vem terminar de papar Porque eu vou fritar a chique aí pra você comer Hum... Tá bom danoninho? Hum... Tá Vem Onde você vai? Menina! Menina! Um... Um... Dois... Três... Quatro Sente ali Agora Vem com o meu anex do danoninho Você quer fazer xixi? Tá Gente, ela quer fazer titi Então eu não posso gravar isso pra vocês Vem filha que a mãe vai te ajudar Licença gente que eu vou fechar a porta Lavar a mãozinha, né? Tem que lavar a mão filha Não pode, a mãe já falou Que saiu do banheiro Tem que lavar a mão Isso Não, não é pra colocar a mão na boca filha Filha, vamos agora Vem Que tal agora Descansar o danoninho um pouco Vamos lá fora brincar um pouco de bola? Vamos filha Bom, chegou a hora de eu colocar ela Pra se distrair um pouco a minha filha Vem no corpo da mãe Vem Agora eu vou brincar um pouco com ela de bola Tá filha? E depois ela vai comer um chique Um manchinho pra complementar o danoninho dela Os dentinhos Deixa eu ver os dentinhos Hum Depois eu vou escoar seus dentes Bora lá brincar de bola Lá assim Que não tá Tá? Vem filha Vem cá Vem cá Eu posso ver a plantinha Aqui tem que colocar água todo dia Ou no mês de semana Pra plantinha não morrer Agora a mãe vai lhe contar uma história Pra você no sofá Bom, agora a mãe vai ler uma historinha pra você Coloquei até o meu óculos de mãe aqui Fiz o meu coque direito, né? Porque ele tá soltando toda hora Filha, eu vou ler a historinha pra você Tá ouvindo? O reino secreto Tudo bem, filha? Posso ler? As meninas ficaram diante da gente tão glamurosa E sereias ainda cheias de vestidos rosas Apreciavam a vista do mar Aí chegou um sereio E perguntou se podia sereiar com elas na água Aí todos foram tomar banhos de mar Filha, não passa, filha Eu tô lendo Vem, eu fome Tá com fome, filha? A mãe vai pegar a chica aí pra você, tá? Vamos comer pra você ficar bem saudável, minha filhinha Calma, filha Calma, filha Onde você vai, filha? Calma, filha Vamos sentar um pouco na mesa Eu vou lá pegar seu chique pra gente almoçar Senta aqui Filha, obedece Você tá correndo demais Tá me atrapalhando Você vai ficar de castigo Fica aí que eu vou pegar seu chique Não se mexa Por que você tá rindo? Não é pra se mexer, tá ouvindo? Fecha a boca Respira Fecha a boca Não é pra sair daí Grava ela aqui Se ela sair daqui, alguém me avisa Câmera Não é pra sair Mas é desobediente essa minha filha Ó Se você sair daqui, você vai ficar de castigo No cantinho da disciplina Tá ouvindo? Filha Filha Filha, fica aí Eu vou buscar seu papá Oi, filha Fala A mamãe vai buscar seu papá, tá? Não pode sair daí, filha Nada da nada, filha Fica aí que a mamãe já vem, tá? Quietinha Assim, ó Faz oração Fecha o olho E fica orando até a mamãe voltar Não abre o olho Não abre o olho Fecha o olho e ora Pega assim, ó Você quer ketchup, filha? Para de gritar A mamãe é tão surda Posso pôr? Então, pega uma coisinha Gente, ela correu de novo Não tá sendo fácil Ser mãe por um dia Dessa bebê Alice Ela é muito danada de correr Olha onde ela tá ali Filma ali, câmera Ela tá atrás das ars Júlia, tô te vendo aí Agora não é hora de brincar de esconde-esconde É hora de brincar de esconde Vem comer Você quer ketchup? Você vai ficar de castigo, filha Você não tá obedecendo a mãe Vai, vamos comer Come Eu quero ver você bem alimentada Pega uma aqui, ó Você quer ketchup? Come e mostra pro pessoal Vê se tá bom Fala pessoal Vê se tá bom Tá bom? Tá bom Que bom, filha Senta aí Vamos andando lá em cima Que tá quase Andando no horário dela Dormir o soninho dela da tarde Então Ela já tá correndo Filha Ela falou assim, mamãe Filha Ela já correu Já deve ficar lá em cima Gente, eu vou atrás dela Porque ela corre demais Gente do céu A Letícia não corria tanto assim Quando ela era bebê, né Mas Bom, deixa eu me descabelar mais um pouco Pra ficar com cara de mãe, né Que mãe fica assim Bom, agora eu vou atrás da minha filha Pra lá Filha Lá O quarto Quando você vai dormir Lá Filha Filha Aqui, ó Lá no último Vamos lá O quarto Vamos, vamos Tudo é correr Tudo é correr Porque criança corre então Alguém me explica Pronto Agora Vamos dormir um pouco O que que é isso? Passamos O pincel na boca Isso não é na boca É na bochecha Você tá rindo, é Filha Olha Olha o que ela tá fazendo Olha se eu não estiver segurando Vem, vamos dormir Vem, que a mãe vai colocar você pra dormir Vem, vem, vem Me corre Eu tenho que segurar ela Porque tudo pra ela ir correr Olha aqui Você vai dormir Olha aqui o que a mãe quer falar com você Agora a mãe vai colocar você pra dormir um pouquinho, tá Pra você descansar Ela é forte Ué Vem câmera Grava isso Olha isso aqui Ela subindo já na cama Filha Dorme Vira pra cá Que a mãe vai montar os carneirinhos Vira Se cobre Vem Você tem que dormir Seu soninho da tarde Menina Onde você vai? Ai gente Menina 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 Vai dormir Vai dormir Vai Deixa muito like Porque o tanto que eu corri hoje Atrás dessa menina Eu mereço muito like Hein Eu já conto Gente Então ó Clica muito no like Se inscreve no canal Se você quiser a parte 2 De mãe por um dia Dessa garota Ai Não grito Olha que minha cabeça Está estacionando Comenta muito aqui embaixo Se vocês querem a parte 2 Menina Gente, tchau Vem Vem que você vai embora agora Pra sua casa Vou ligar pra a mãe dela agora Chega Eu desisto de ser sua mãe por hoje Tá Você não obedece Você é muito danada Eu já emagreci De tudo que eu corri Atrás de você Tá Não quero conhecer sua mãe Gente Eu me demito Tá Eu me demito Olha o estado que essa garota Me deixou Com apenas 2 2 anos Eu estou falando sério Então muito like Porque eu mereço Eu fui uma boa mãe Escreve aqui Porque o tanto que eu corri Eu fui uma boa mãe? Fala lá pro pessoal Se eu fui uma boa mãe Oi E por que você corre tanto? Garota Me conta Gente Tchau Vai embora da minha casa Agora Vamos brigar pra sua Ligar pra sua mãe Agora Quero você Embora da minha casa Agora Bebê Baguncinha Vem Vem